Bom dia pessoal, hoje nós vamos fazer uma visita na Serra do Gritador, aquela moto ali na frente pessoal, é o Horácio aqui de Pedro II aqui no estado do Piauí. A gente sempre tem falado que nas nossas visitas pela cidade, nós encontramos muitas pessoas, boas pessoas que se dispõem a ajudar o canal Vivendo em Novos Horizontes. Então ali está o Horácio que vai nos levar na Serra do Gritador. O Gritador ali na frente está o Horácio, né, com todas aquelas placas ali que estão escritas ali. Nós estamos aqui na saída, né, de Pedro II. É, na saída aqui já, agora ali está uma placa marrom com verde, ou é o que é. Mirante do Gritador, Cachoeiras e Balneários. É isso aí, agora vamos, vamos que nós pegamos na Serra do Sol, né. A gente dá vontade de pegar na Serra do Sol, lá na Serra do Gritador. A gente dá vontade de pegar na Serra do Sol, lá 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 na Serra do Sol. Pois é pessoal, aqui né, no Nordeste, eles chamam fazenda, é de vacaria. Então, quando quer comprar leite aqui, se você falar que quer comprar leite na fazenda, eles não sabem, olha que dá uma vacaria aqui para nós comprar leite. Então, é isso aí, vacaria. Eu pensei no começo, né, como é que podia ser uma vacaria, mas depois eu fui ver que é uma fazenda que cria gado. E ali, ali é a cavitaria, ovelharia. Não é vacaria não, é ovelharia. Aí, ó, estamos saindo aí, a ovelharia. Vamos pegar um pedacinho de estrada de chão agora, ele nos avisou dessa estrada de chão. Mas é um pedaço de terra planária que eles estão asfaltando já, ó. Pois é pessoal, eu estava comentando aqui agora com a Regi, né, que a gente está passando aqui aonde o Salles passou, né. O Salles do canal Vivendo em Novo, ou, Nós Pelo Mundo. Então, vamos pedir para vocês também se inscreverem no canal dele aí, né. Aí no canal Nós Pelo Mundo aí. Aí fala que vocês se inscreveram no canal dele, vindo aí pelo canal Vivendo em Novo Horizonte. E nós estamos aqui, agora daqui a gente vai ainda ver para onde é que a gente vai, se nós vamos continuar, é, indo aí em direção do litoral, ou nós vamos fazer outra rota. Ainda está na expectativa ainda, tá pessoal. Para onde vocês acham que o canal Vivendo em Novo Horizonte, ou a Zé, e a Regi vai agora. Já estamos quase chegando, o Horácio já está ali, não é ele? Não. Não, eu pensei que já era ele que tinha deixado a moto por ali. Deu um pouquinho. Eu creio que nós já estávamos quase chegando, né. E o Horácio está bem mais na frente. Na hora que eu perco o Horácio, aí eu já pensei que eu já passei dele. Eu fico olhando aqui para trás para ver se eu vejo ele. Mas o Horácio está bem mais na frente. Pois é pessoal, essa brisa gostosa aqui, friozinho. Mas eu, eu peguei uma, uma gripe aqui. Dordi com a garganta inflamada, cabeça doendo, né. Mas é justamente por causa do choque térmico, né. Mudança, né. Vai para a Naíba, tá dando quente. Vai para a Naíba muito quente. Aí, de repente, chega aqui em um lugar muito frio e a gente sente, né. Mas ontem a regra me deu uns comprimidos, eu já tomei. Mas eu creio que ia ter que tomar mais, porque eu estou com a garganta ainda meia doendo ainda. E a cabeça também com dor. Aqui tem um cemitério, né pessoal. Todo floridinho. Com as lápides todas brancas. Agora a gente vai subir uma serra aqui. E aqui a gente vai subindo. E a Maria de Tionilo, pessoal. Sempre valente, guerreira. Nos ajudando aí nas nossas aventuras. Nós temos muito que agradecer a Deus pela Maria de Tionilo na nossa vida. porque a gente tem viajado bastante. O negócio os perrengues que dá mais é desgaste. Quando eu comprei ela, ela estava com os pneus bons, mas estava tudo ressecado. Então, eu já comprei dois pneus novos, né? Comprei dois pneus novos e agora falta mais dois. Comprei mais um. Então, agora ela está com três pneus novos. E ainda falta um. mais a gente vai conseguir. Já dá pra ver, viu? o lado dele, já viu o o espenhadeiro ali. Pessoal, acabamos de chegar aqui no Morro do Gritador. Ali está Ozeias e Horácio. Ali tem uma placa indicando, né? Altitude 729 metros. E vamos ali. E vamos ali. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Vamos falar aqui um pouco do horário aqui, né? O Horácio tem que explicar alguma coisa pra gente aqui. Bom, pessoal. Segura aqui, Horácio. É um microfone. Bom, pessoal. A gente já chegamos aqui em Parnaíba, não, né? Em Pedro II, né? Então, sempre quando nós chegamos em algum lugar, nós encontramos pessoas boas, assim, né? Como o Horácio, né? Eu estava até conversando aqui. De repente, Deus bota as pessoas boas na vida da gente, né? E nos presenteia com esse, né? Essa paisagem linda. Como, você estava falando aqui, como, aqui, já ali, já é o que? Ali. Assim, sobre o estado, Piauí, Ceará. Então, aqui de vídeo, desse lado aqui é o Piauí, lá de lá, Ceará, como é que é? Primeiro, assim, agradecer a Deus, né? por ter uma oportunidade de mais um dia, aqui no amanhecer, essa sexta-feira, nós estamos aqui. Bom, nós estamos em cima da serra. É uma serra que também faz parte da serra da Ibiapaba, no Ceará, certo? Aqui é um pedaço. É a serra dos Matões. Nós estamos, a altitude de 729 metros de altitude, né? Assim do nível do mar. nós estamos aqui, essa região aqui, como vocês estão vendo, é o sertão, né? Aqui nós estamos no norte do Piauí. Ao leste, nós estamos vendo o Ceará, que é essa região aqui atrás, né? Tem gente que filma, viu, Ozeias, Ozeias, que faz uma filmagem que é interessante. Aqueles, aquelas passas eólicas, né? Lá da serra, da serra grande, da serra da Ibiapaba, é vista daqui, né? Lá de Tianguá. Então, é com bom, boa aparelhagem, Dá para puxar lá e ver. Então, aqui de noite, é muito linda a iluminação de algumas cidades, alguns povoados da região. Então, isso quer dizer que é bom também a gente vir aqui à noite, o pessoal visitar à noite. Visita à noite. Pedro II é realizadora de um festival, chamado Festival de Inverno, realizado, geralmente, colada com a feriado de Corpo Cristis, né? É realizada agora no mês de junho, geralmente, e atrai pessoas de várias partes do Piauí, do Nordeste, do Brasil e até fora do país, né? Vem curtir aqui quatro dias sem Pedro II. Pedro II tem um clima ameno, né? Nós estamos no semiárido brasileiro, né? Região seca e tudo. Então, ela tem um clima ameno no estado do Piauí. São três cidades que tem um clima mais ou menos, né? Pedro II, paulistano, no sul do Piauí, e Luiz Correia, né? Então, não é que nosso clima é frio, 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 mas ele é ameno em relação às outras cidades do Nordeste, inclusive do Piauí. Hoje mesmo está fazendo um friozinho gostoso, né? Está um friozinho lindo, muito bom. É... Como eu estava falando... Dá uma filmagem ali, aquela, olha, aquela paisagem das nuvens escuras, né? Carregadas de... Ixi... Ali dá um sereno, né? Não é... É chuvinho, um chuvisco, né? E para nós nordestinos, né? Eu me considero nordestino, embora tenha nascido no Planalto Central do Brasil, região do Centro-Oébio, Candango, mas eu amo Piauí. Eu gosto de Pedro II, eu gosto do Nordeste. Pois é, um livro é escrito com amizades, né? Então, nós estamos escrevendo um livro aqui da nossa história, né? Fazendo vídeos e quando nós queremos reencontrar os nossos amigos, né? Às vezes, nós estamos lá do outro lado. Então, eu vou falar para vocês. Assista aos vídeos para nós, né? Você assistir os vídeos aqui, a gente está fazendo, escrevendo essa história. Então, quando você quiser nos reencontrar, vai lá de novo. Assiste esse vídeo que você vai fazer aquele reencontro de novo. E essa é a satisfação de cada um, né? Que quer fazer uma história e que quer repetir. É verdade. É ler o livro duas vezes. Então, eu sempre digo que os meus amigos estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Pessoas como o Horácio, você está de parabéns. E conta aí, como é que foi que você descobriu a compra Marinho de Tionilã? Onde eu estava ali, aí agora é com você, né? Pois é. Tem uma cunhada minha que mora em Teresina, né? Ela gosta muito de assistir esse tipo de aventura, né? Canal Aventureiro. Isso, os canais Aventureiros e tudo. Aí, aí eu era me contando como que acontece com a vida, tudo e também comecei a me interessar e curtir. Inclusive, os que já passaram em Pedro II, já passaram outros colegas seus. Certo. E aí, quando eu fui deixar uma filha minha para dar aula numa escola aqui em Pedro II, aí eu passo e vejo a Kombi e vi a logomarca do YouTube e já me liguei. É um dos Aventureiros que está em nossa cidade. Que legal. aí já fiquei de olho para vocês poderem estar, né? Aí, quando eu vi a Kombi Parada, você estava fazendo o cabelo, né? Isso. No salão e tudo. Eu fiz a foto e mandei para ela. Aí, quando você sugeriu que a gente quiserem visitar um porto turístico aqui do nosso município, aí ela disse, siga-os, né? Ela mesmo orientou, né? Porque ela gosta muito também das coisas. Que legal. Homenagem a ela também, o nome dela é Nívia, tem um meninozinho chamado Uriel, o esposo dela é o... Vamos lá mandar um abraço. Lá de... Ele mora em... em Teresina, lá no bairro Vale do Gavião. E vocês com certeza vão ver o vídeo. Mandar um abraço aí para a tua irmã, né? É minha cunhada. A cunhada. Acho que ela seguiu a gente hoje no Instagram. Isso. Pronto. Então a gente já conhece ela, então. Então é velha conhecida. Nós aí, ó. A gente vai deixar... É, começou agora. Começou agora. Ah, sim. Então, mas... É assim, a gente fala de uma forma, assim, com muito entusiasmo. Às vezes a gente exagera. Isso. Mas é isso aí, pessoal. Mandar um abraço para ela, né? Então a gente já está aqui finalizando o nosso trabalho, né? Aqui no... Mirante do Gritador. No Mirante do Gritador. Olha, conta que a gente joga o chapéu aqui de determinada hora, né? Claro que agora se eu jogar ele vai ficar. Ele vai ficar. Mas ele lança o chapéu e ele retorna novamente para a onda do... Exatamente. A batida do vento. Eu estou olhando, né? Que tem várias casinhas lá embaixo, né? Sim. Ali é o povoado Caranguejo. Povoado Caranguejo, pessoal. Já é o último antes de entrar para o município de Domingos Mourão, que é o nosso município vizinho, que foi emancipado de Pedro II há cinquenta e poucos anos atrás. Então... E lá atrás ali está com o Marinho de Chonila, né? Aqui o meu amigo Horácio. E você é um guio, viu, Horácio? Se você pode... Nós vamos conversar aqui com nossos amigos aventureiros aqui quando chegar aqui em... Pedro II. Em Pedro II, aqui do estado de Piauí. Eu procuro o Horácio. O Horácio é uma pessoa maravilhosa, viu? A gente lá já está seguindo a gente, né? E se dispôs aqui, vim aqui mostrar para a gente aqui logo de manhã, porque ele também trabalha, né, pessoal? Então, é isso aí. Nós só temos muito que agradecer, né? Tem muita curiosidade pelo segundo. Nós temos a pedra preciosa, a Opala, né? E dá onde estraem as joias, com colares, anéis. Então, é muito bom conhecer no centro da cidade. Nós temos um casario colonial muito interessante, que remete a uma cidade de mil, da década de 19, 20. Também temos, também, curiosidade, viu? Já viu falar da coluna Prestes, né? Coluna Prestes. Isso. Porque na época do tenentismo, quando o presidente Getúlio Vargas, né? Então, existiam os chamados daquelas pessoas que não eram contentes com o sistema de Getúlio Vargas e foi apegoando o novo sistema no Brasil. E eles passaram em Pedro II, na década de 1920. Inclusive, tem um local que eles saquearam até o material da época. Vocês podem conhecer ali o centro da cidade de Pedro II. É o memorial tertuliano Brandão Filho. Então, é uma cidade acolhedora. Sejam bem-vindos sempre. Quando vocês estiverem, também, outros colegas, indiquem a cidade de Pedro II, né? Estão de portas abertas o ano inteiro. Não posso esquecer das nossas redes feitas pelas mulheres guerreiras. As redes de dormir de Pedro II. É o artesanato. É o artesanato, feito manualmente. Então, inclusive, virou uma lei municipal, né? Valorizando a arte da mulher, né? A arte que, além de ter sua beleza, também, ela é uma fonte de renda, né? Então, é objeto de estudos acadêmicos por muitas pessoas em universidades afora, do Piauí, né? Então, vale a pena, né? A gente conhecer, valorizar também. E se contar as cachoeiras que nossa cidade tem. Tem muita coisa pra contar. Muita coisa. É isso aí, né? Nós vamos deixar um abraço aí, né? Para o povo. Você tem alguma coisa a mais? A cachoeira do Salto Liso, a cachoeira do Urubu Rei. A do Salto Liso fica também 12 quilômetros. Fica aqui, entre essa região que nós estamos e a cidade. Mas a da cachoeira do Urubu Rei, ela está por aqui. Eu nunca fui lá, mas ela está por aqui. Ela é de difícil acesso. É uma hora de caminhada daqui, dentro de mata fechada, com difícil acesso. Mas água cristalina, um paredão de 90 metros de altura, com a queda d'água. É uma delícia, né? Pessoal que já viu as filmagens de lá, mas eu não consegui chegar ainda lá, não. É nessa região aqui. Da Serra Ibiapaba. Aqui da Serra dos Matões, que é uma parte da Serra Ibiapaba. É nossa vizinha aqui, que limita Piauí e Ceará. É isso aí, né? Tem mais alguma coisa a dizer aí? É muita coisa, né? Muita coisa. Então, é igual eu estava falando, se você ainda não exerce ainda a profissão de guia, você se saiu muito bem. Aqui nós queremos parabenizar você pela pessoa que você era, pela disponibilidade que vocês fizeram para a gente aqui, ajudando a gente aqui em Pedro II, no estado de Piauí. Nós só temos que agradecer. É isso aí. Nós que agradecemos a vinda de vocês, né? Que acaba também até divulgando a nossa terra. Nós vamos deixar aqui, você tem alguma rede social? É no Instagram, é Horácio. Aí me raça lá. Ah, pessoal aí, segue o Horácio lá, né? Para vocês, ele deve ter muita coisa eu vou lá, né Horácio? No Facebook, principalmente, porque como no Facebook cabe mais fotos, né? Você coloca 30, então, faz muita coisa. Então, é isso aí, né? Muito bom a gente ter conversado com o Horácio, aí nos informou aqui, bem informado. eu creio que vocês que estão aí do outro lado assistindo a gente devem estar muito felizes, muito contentes aqui com o nosso trabalho aqui em Pedro II, porque nós estamos felizes por ter encontrado pessoas aqui igual o Horácio. É isso aí, Horácio. Um abraço. Deus abençoe você, a tua família, a tua cunhada lá em Teresina, né? Da capital do Piauí. Oriel, pequeno Oriel. O pequeno Oriel. Ah, Oriel, ó. Ele já veio aqui, hein? Ele já veio aqui, né? Ah, ele vai aqui, desde que o Hino, eu tenho uma foto com ele nos braços aqui. Que legal. Então, o Orielzinho... Ele já está com cinco anos já. Vamos cortar o salário, tá? Vamos cortar o salário. Vamos olhar, vamos dar uma olhada aqui. Horácio é aquelas coisas lá, ali é um... Ali faz parte, olha as rochas, né? Olha as rochas, né? É porque ficou... Isso. Um pouco de erosão ali, naquela região. Aqui, olha o peixe, né? Verde. Aqui, aqui dá pra ver uns tanques de peixes, né? Que é a torre. Peixe aqui. Peixe? Eu acho que eu vi... Ah, o peixe não. Peixe dentro da água. É dali que dá pra ver os tanques. Eu pulei a setinha aqui, né, pessoal? Mas eu não vou aconselhar vocês fazerem isso, não. Aqui, olha. Eu pensei que você conseguiu ver o trato. Olha só o... O peixe ali eu não me aviso, não dá lá, não. É muito longe. Vamos ver se responde? Vou dar um grito aqui. Não tá filmando? Vamos ver se responde. Ixi, Maria. Eita. Ei, o povo vai estar aqui, então. Grava, grava aqui. Não empolga, não. Cuidado. Bom, pessoal, vamos botar bem o sonzinho aí pra gente ver se eles vão ouvir a gente aqui. Aqui é a Serra do Gritador. Se a gente vir aqui não dá um grito, né? Então, não foi bom. Então, eu vou dar aquele grito aí. Ver se vocês escutam o eco do meu grito. Ooooooooh! É isso aí, pessoal. Eu tô com a garganta inflamada aqui. Ainda vou piorar ela ainda, mas é isso aí. Foi muito bonito, muito satisfatório. É isso aí. Muito bom. Tô feliz. Tava até falando com a Régio que a gente vem, né? De centros urbanos, né? Muito agitado. Então, quando você chega assim, quando a natureza vai ser aberto pra você partir, né? Talvez a gente venha à noite, né? Qualquer horário. Se a gente ficar aqui mais pela cidade, a gente vem, né? É, a gente vamos ver aqui se a gente dá uma... Nós não vamos prometer, né? Mas se der uma vaguinha pra gente, nós vemos aqui à noite. Pra nós ver aqui como é à noite também. Porque dá pra ver lá as torres eólicas, né? É isso? Dá pra ver Tinguá também? As luzes? A fila de Tchanguá. 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 É isso. Já tá acabando aí o nosso tempo, né? E vamos voltar que o Horácio tem que trabalhar, né, Horácio? É isso aí. Deixa um tchauzinho pra galera aí. E curta o vídeo, viu, gente? Siga nossas redes sociais aqui, do grupo. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao Piauí. Obrigado. Aqui era tudo mato, né? Tudo igual àqueles... Exatamente, então, essa parte aqui que nós chamamos de lageiro, né? Essa porta. Essa porta de portadeira é... Tchiu. Ai, ele vem. Oi, Juju. Deixa o Juju. Aí, aqui, ó. Aqui, o portal. Depois tem uma indirena de... Que vai lá pra baixo, é chamado Rancho do Dino. Muito portadeiro aí, tá? Bom, gente, tá bom. E luto pra sobreviver Vendo cocada pra comer É muito gostosa Venha conhecer Venha conhecer Eu sou viajante Vou pelo mundo Me ensinando e também aprender Venha conhecer Venha conhecer A minha história Sou viajante Pessoal, e de volta aqui A Pedro II, né? Voltando lá do... Do mirante Do gridador Estamos chegando aqui Em Pedro II A cidade da Opala Pois é, pessoal A Opala é uma pedra preciosa, né? Como a Regi já está historiando aí Sobre a origem, né? Nós já ouvimos falar Dessa pedra, né? Então Nós vamos fazer um trabalho também aí Vamos ver se nós encontramos um... Uma joalheria aí O pessoal que faz o trabalho com a Opala Pra mostrar pra vocês Como que é feito Né? O trabalho com essa pedra É uma pedra muito preciosa Que só encontra Aqui Em Pedro II No estado do Piauí Parece que foi encontrada Ela também em Marte Pois é Além da Suíça, né? Da Austrália Em Marte Em Marte Achou a mesma pedra Que achou aqui Em Pedro II Aí vai o Camponês, né? Com a... Com a sua mulinha Né? E nós vamos já Chegando aqui Vem rumando ao centro Nós temos Bastante lugar pra gente visitar, pessoal Então, igual Eu sempre tô Falando aqui Com a minha companheira Sobre A gente chegar na cidade Apavorado E querer conhecer tudo No mesmo dia E a gente acaba Gastando dinheiro Acabando as economias Então É o motivo Da gente ficar Mais tempos Na cidade Por isso Então Nós ficamos ali De Parnaíba Nós tivemos Um motivo Pra ficar parado lá A Régio Teve problema Com a chikungunya, né? Teve mais problema De saúde E A Comaritio Unido Também Precisava de uns ajustes Nós queremos agradecer O Gilberto Novamente, né? Por ter dado Aquela força pra gente E assim Nós vamos Seguindo, né? O nosso caminho aí Pelo Brasil Conhecendo pessoas Maravilhosas Espero chegar até você Aí no seu estado Na sua cidade Pra você Historiar Pra gente Aí Nas nossas aventuras A cidade das motos Muitas motos Bastante motos E o E o vendedor de capacete Aqui Acho que Não quer mais vender capacete não Acho que Não é negócio Vender capacete aqui Em Pedro II Mas existe as lojas, né? E eu sempre errando A marchinha da Kombi Já tem um ano Mas nunca Vai ser pra cá Vamos atrás dessas motos aí Vamos descendo aí Eu tô sem EPS Como vocês podem notar aí Eu tô um pouco aí E conheci hoje De ontem à noite Ontem à noite Eu tava com muita dor na garganta Dor de cabeça Acho que eu tive fé Porque eu Fiquei variado, né? Fiquei À noite Acordando Sonhando O ruim Mas é por causa da constipação Mas eu tô bem Eu creio que com mais um chazinho Que a Regi tá fazendo pra mim aí Nós vamos ficar bem, né, Regina? É, um chá de limão Com alho Mais tarde Limão com alho Na verdade, à noite, né? Na noite, na hora de dormir É Só pegar o vento Não tomar chá de normal Não, 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 tô ganhando Bom, ela tá falando aqui Que quem toma esse chazinho de alho Com limão Um chazinho quente Não pode tomar vento, né? Tem que já tomar E entrar de bairro perto Parece que pra dar uma suadeira, né? Igual os antigos falavam, né? E no outro dia Tá, né? Tá sarado Aí É a experiência da Maria Nogueira Quero mandar um abraço aí Pra minha sogra, Maria Nogueira Com meus cunhados lá O Jaco Né, Jaco? Legal aí, né, Jaco? E a Geânia Com o filhinho dela lá, né? E a Maria Nogueira O seu Gerson O Gercinho O... O Jones O Jones Pessoal, eu tô tão Caducando Que eu tô esquecendo até o nome Dos meus parentes Mas é isso aí A Maene Não usa capacete de jeito nenhum, né? Não, não, aqui não tem jeito, pessoal Um ou outro cerveja Com capacete Capacete aqui É um ou outro Agora aqui é um Um mototaxi Não é mototaxi não Tchau,· Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti